Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal, hoje eu vou apresentar para vocês um vídeo diferente eu vou começar a mostrar sobre a cidade onde eu resido, desculpa eu estar com esse boné parecendo um garoto é porque tem aí uma propaganda, como eu não sou patrocinado por ninguém, então eu não posso estar mostrando essa propaganda veja bem, olha lá, nós vemos a placa aí, bem-vindos a Mirandiba, ok, essa cidade aqui fica no sertão central do estado do Pernambuco ali, aquela parte redonda acima, era uma imagem de São João Batista, que é o padroeiro da cidade não estranha muito, a gente encontra aqui muitos homens que chamam João Batista aqui tem muitos João Batista, nessa cidade, porque é o nome do padroeiro, ok pessoal eu quero mostrar para vocês aqui, agora a entrada da cidade, olha essa aqui chama, como é essa cidade, chama-se Tiburtino de Carvalho, essa avenida cidade pequena, ok, cidade pequena, pouco mais de 15 mil habitantes a cidade aqui é agrícola, não é o que move a cidade, é agricultura, comércio ali, olha ali, ali está a imagem do padroeiro, São João Batista, eu tenho até uma placa ali, ok, olha lá, São João Batista, e aí tem o nome do escultor aí, ó, Geraldo Dias data da inauguração, 15 de junho de 2003, não faz muito tempo não, viu pessoal então, é, é isso aí, cidade pequena, eu escolhi essa cidade, não só pelo, pelo, o ar bucólico que tem, porque que é tranquilo, é uma cidade tranquila, uma pessoa como eu que não bebo não fome, sou casado, e ainda por cima moro na roça, porém, essa cidade, como muitas cidades do Brasil, tem as suas deficiências, não é pessoal? por exemplo, o comércio aqui é fraco, porque não tem uma única indústria Mirandiba, já foi considerada aí, por um órgão do governo, o segundo produtor de goiaba do estado do Pernambuco, eu não sei, nos próximos vídeos eu vou estar mostrando para vocês, vou apurar mais os dados, de uma maneira, para estar falando sobre renda per capita, falando sobre o que realmente, o que move a economia dessa cidade, mas como que, quero mostrar para vocês, é isso aí, o ar bucólico, olha aqui, isso aqui é onde começa, essa avenida aqui, chama-se Tiburtino, como eu falei, de Carvalho, aqui é a Avenida Paulista, é local, a gente vê que não tem nada a ver com o movimento da Avenida Paulista em São Paulo, entendeu? É tranquila, para quem gosta de tranquilidade, tem água boa, água muito boa, como eu já citei lá no sítio onde moram, a água daqui é muito boa, a água de lá é água cristalina, entendeu? Uma água quase que 100% pura, quase que mineral, a água do meu poço que dá 100 metros de profundidade, um poço artesiano, olha lá, o início da cidade, entendeu? A entrada da cidade, a gente passou ali, viu a placa e aqui, essa avenida, como eu acabei de citar, como eu tinha falado para vocês, sobre a produção agrícola daqui, olha aqui, para você ver a tranquilidade, o pessoal deixa aqui, essas caixas de goiaba, ok? Aqui, ó, vemos goiaba pelo chão, olha, e aqui tem, essas goiabas tem uma indústria aqui próximo, próximo assim, depois de serra talhada, e essas goiabas aí, elas serão utilizadas para fazer o doce de goiaba, viu pessoal? Mas aí passa tudo por um processo de higienização, não é, essa daqui é reservada para polpa, lá, entendeu? Então ela está bem madura, então é desse jeito, mas o pessoal deixa aqui, ó, as caixas ficam aqui, olha, no meio da rua, ninguém rouba, entendeu? E não tem vigilante, o rapaz não põe vigilante não, há um posto de gasolina do outro lado, entendeu? Mas não há preocupação assim, alguém chegar e roubar essas caixas de goiaba, aí é que tem a tranquilidade. Eu falei sobre o boné e acabei observando que continua a propaganda, não adiantou nada eu ter mudado, aí eu tive que colocar de lado agora e ficou bem, bem sarcástico o negócio é isso aí pessoal, então queria mostrar para vocês é isso, a partir de hoje eu vou mostrar, além da minha propriedade rural lá, vou estar mostrando aqui também o centro da cidade e nós vamos estar mostrando as peculiaridades aí, ok pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima, se o criador assim o permitir, até mais pessoal.